É hora de andar aqui no Feminíssimo, e antes de começar a nossa matéria, eu quero mostrar, gente. Olhem o carinho que eu recebi do Joãozinho, filho da Ana. Ele me fez no meu estúdio vermelho, ó. Mas com esse gulinho desenha bem, Ana. Que amor, lá. Não, não é um carinho isso aqui pra deixar, assim, o coração da gente quentinho, principalmente no final do ano, que a gente tá mais emotivo. Tu receber um carinho desse pra uma criança não tem preço, né? Não tem preço. Mas o que que temos hoje, Ana? Hoje temos a nossa coleção Armário Cápsula, inspirada em ti, né? Que é bárbara, gente. A coleção Armário Cápsula, ela contém peças, aquelas peças básicas que a gente tem que ter no guarda-roupa, e que vão se multiplicar em várias. Sejam elas misturadas entre si, ou até com outras peças que a gente tem no guarda-roupa. Vamos começar com a tua roupa, Ana. Então, eu tô com uma regata e uma saia midi. Que parece um vestido usado junto, ó, gente. Olhem que usável. Essa saia midi, tranquilamente, ela vai com uma camisa de seda, com uma regata, uma camisa de seda, uma regata numa outra cor, com uma jaqueta jeans, no inverno tu larga um casacão de lã, um teddy, enfim, tu usa o ano inteiro. A regata, não preciso nem falar, né, Ana? É um coringa. E aqui, ó, gente, além das regatas e das saias, a Ana trouxe os casaquinhos em ribana, que são esses aqui, ó. Ana, eu vou te pedir que tu vista ele, só pra gente mostrar como a modelagem dele é boa, porque ele é aquele casaquinho pra quando tá mais fresquinho. Forma um conjuntinho. É, e ele tem na mesma cor dos conjuntos, ele tem bolso, tá? O que é muito prático. E olhem que delícia, uma peça ótima também pra usar o ano inteirinho. E essa é a proposta dessa coleção Lander, que são peças colecionáveis de diferentes cores, tá? Onde a gente vai agregar com peças que nós temos no nosso guarda-roupa, e também elas entre si a gente vai misturar. Isso a gente vai, quando nós tivermos a coleção completa aqui, a gente vai fazer um guiazinho, né, Ana? Vamos. No nosso Instagram, Instagram da Andê, mostrando de como utilizar e fazer uso 100% dessas peças. Isso mesmo. Em breve, mais modelagem. Com certeza, não é? E outra coisa, não comprei no presente natal, não esqueçam que a Andê, ela é direto de fábrica, então os preços são super atrativos, você vai estar dando um presente de muita qualidade, e aquele presente que não tem erro. Sabe aquele presente que não tem erro? E além disso, não vai enfrentar fila em shopping, aquela correria de final de ano, não é, Ana? A gente entrega no mesmo dia em Porto Alegre. Porque as meninas entregam direto na casa de vocês, então são roupas que não precisa experimentar, é só telefonar, que as meninas entregam com pacote pra presente, prontinho pra você presentear as pessoas que você ama, e que estiveram com você durante o ano. A Andê atende pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou então direto no showroom da Andê, que fica na Torre Comercial do Shopping Lindóia. Depois de um ano eu aprendi, né, Ana? Semana que vem tem mais Andê pra você.